Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Guduf, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Se você não for inscrito no canal, se inscreva, se você ainda não está me seguindo na página do Facebook Vai lá no facebook.com.br e dê um curtir e siga também lá no Facebook Meu link para o Twitter e para o Instagram vai estar aí na descrição do vídeo Assim como o link de doações, tá tudo aí na descrição do vídeo Ou você vem no painel inicial aqui e clica aqui, tá, ou vai lá no Facebook também E você pode ver que na aba do lado direito vai ter lá o Twitter, vai ter o Youtube e tudo mais, beleza Bom galera, hoje vai ser um vídeo que vai resumir assim, né, você já deve ter ido pelo título do vídeo aí É sobre onde comprar luvas de futebol e qual o melhor custo-benefício com base em algumas pesquisas que eu fiz E com base em análise de outras pessoas aí no Youtube Como o canal Mão Trocada, o canal do Leonardo Ramalho, que é o Leo Ramalho O canal do Pro Goleiros, o canal do Goleiros de Aluguel Dentre outros canais aí que infelizmente não tem nome, né, que nem aqui o do Michel Lucas Ribeiro também O que acontece galera, faz mais ou menos um mês aí que eu tenho pesquisado sobre algumas luvas E vendo qual que é o melhor grip, qual que é o melhor custo-benefício, enfim Então eu anotei aqui, né, no bloco de notas para variar e fui salvando Tá, então eu vou estar falando de alguns modelos aqui com relação a marcas em questão de novo Melhor custo e benefício É óbvio que... Nossa, desculpe, me engasguei aqui É claro que o pessoal geralmente faz as reviews, eles não falam assim Ah, não funciona no molhado Ah, não funciona na chuva Ah, o grip dessa luva é muito bom Só que o preço é salgado Eu peguei na promoção E por aí vai, tá Então assim Como sites, além é claro De sites das próprias marcas Por exemplo Luva da Arsitor Eles tem o site Luva da Poker Tem no site da Poker Luva da TriStars Tem no site da TriStars Luva da HO Soccer Tem no site da Proluva.com Ou tem no sites em inglês Tem no site da Golim Tem no site da Netshoes Tem no site da Centauro Certo? Mas nem sempre o site tem informações Como o tipo de látex A porcentagem de látex Qual que é a tecnologia que ela usa O que significa a tecnologia Qual que é o tamanho E assim por diante Alguns sites Vem com informações pela metade Como é a Netshoes Infelizmente Não tem avaliações das pessoas Algumas luvas Elas acabam tendo sim A avaliação Pra você saber se é boa ou ruim E com base nessas avaliações Que nem essa daqui A TriStars Mega A TriStars Mega O pessoal simplesmente coloca aqui É fácil de usar É durável Outra aqui São 6 pessoas que falam Que desgasta facilmente Provavelmente não conseguem cair O tipo de jogo Tudo mais Aí aqui O que as pessoas falam Sobre essa marca E esse modelo de luva Então já que eu comecei falando Da TriStars E aí eu vou falar dela daqui a pouco Eu vou começar puxando aqui A marca A Citor Que ela tem 3 tipos de tecnologias A SCF A AP Pro E a W Elite Geralmente A W Elite Pelo que eu andei vendo Em várias análises E review Desse tipo de Modelo de palma As palmas da A Citor Que tem a W Elite É pra funcionar Na chuva E extremamente molhada Só que Com algumas reviews Não foi uma pessoa só Que falou Foi digamos assim Pelos vídeos que eu assisti Mais de 3 pessoas falaram Que a W A W A Daí A W Né Tipo Tá ali A W Elite O que que acontece Ela simplesmente Fica um sabão Na chuva Sendo que é uma palma Pra usar no molhado Então ficou meio estranho Essa palma aí Da A Citor Certo A AP Pro É uma palma mais resistente Mais durável mesmo Mas no molhado Vira sabão Então se você quer uma palma resistente Pra treinamento Você deve buscar a palma Da A Citor Com a AP Pro E a SCF Foi a palma que foi boa Tanto em campo molhado Quanto em campo seco Tá Ou no caso Campo úmido Ah mas dá pra jogar na chuva Com a SCF Pelo que eu vi Nas reviews Sim É possível jogar Sim Tá Só que a A Citor Ela não tem Um custo benefício Muito bom A média de preço Deles é 230 250 reais Isso é claro Varia pra mais Ou pra menos Com relação A questão do frete Também Tá Então as luvas Que teve o melhor Custo benefício Pessoal Foi as luvas Da NGA Soccer Tá Seja NGA Legacy E NGA Empire Que elas tem um preço médio Ali na casa Dos 170 reais Até 180 reais E O bom da NGA É que o grip dela Cara É tanto bom Como seco Quanto no molhado Tá Isso com base Em algumas análises Que eu encontrei Aí no No próprio Youtube As pessoas falam mesmo Tá De contrapartida Também tem Subindo um pouquinho O valor de preço Tem as luvas Da True Star Né Porque a NGA O pessoal Escuta falar Mas o da True Star Não é uma marca Que é tão divulgada Assim como também A marca Stand Ou Stand Né Stand Hydra Tiger Lion Né Às vezes até A Ah esqueci A Viper Né Da Stand Né Eles fazem equipamentos Tanto Você já deve ter visto Aí Bermudo da Stand É Calça Stand Né E É Vocês percebem Que eles já estão No ramo de futebol Há algum tempo Eu só não sei Se tem chuteiras Da Stand Tá Mas com relação A luva O pessoal Elogia demais O grip no seco E no molhado Até se eu não me falhe A memória Agora É Tanto a True Star Como a Stand Usam a Aqua Grip Como tecnologia Nessas luvas E isso Ajuda demais Cara Demais mesmo Tá Aqui ó A True Star Ela usa a Aqua Grip Ou seja Funciona muito bem No seco E funciona muito bem No molhado Aí vocês perguntam Ah Guido Mas por que Que A True Star Ela Simplesmente Tem uma luva De um único modelo Ou de um único grip de palma Boa pergunta pessoal Mas geralmente A luva da True Star Ela só muda a nomenclatura E muda um pouco Com relação Ao Como é que eu posso dizer O layout Assim Da luva Até as cores Mas a palma É a mesma palma O que eu achei Bem Não sei se eu posso dizer Que meio louco Assim Tá Que a True Star Ela não diferencia Muito Com essa questão De palma SSG De palma Extreme Grip Absolute Grip E etc Eles encontraram Um grip Bom Né Um grip Que funciona Tão bem Não sei Quanto no molhado Eles alteram Aí o layout O tipo Que é feito O seu dorso Tá Que geralmente Ele é composto Pelo dorso Em látex Ou até O mesh Micro mesh 3D Enquanto a palma É sempre A quadripe Né Eles informam Que é 100% Látex Também Tá E também Muda um pouco O corte Tem algumas Three Stars Que é flat Tem Three Stars Que é híbrido Mas em sua Maioria A Three Stars Usa Whole Finger Tá Eu até achei Meio estranho Isso Porque geralmente O Whole Finger Ele fica um pouco Solto na mão Mas parece que Esse problema Na Three Stars Não tem Tá Então é algo assim A se pensar antes Mas analisar melhor E De fato Vocês assistirem E verem Né Os vídeos De luvas De review Da Three Stars Porque parece Que o Whole Finger Dela Não fica solto Na mão Isso eu achei Bem interessante Tá Mas todos Tem o mesmo Venote O mesmo Corte E o mesmo Tipo de palma Que é a Aqua Grip Só muda Digamos a cor Para preto A cor para branca E muda muito O dorso Tá Isso na Three Stars E o preço é sempre Meio que médio E tabelado Ah mas eu vi ali Que uma Tem um corte Um pouquinho Diferente No dorso E etc Claro As vezes Uma ou outra Pode ter um sistema De transpiração Um pouquinho melhor E etc Mas cara O grip da palma É tudo mesmo Então eu acho Que a Three Stars É uma marca Muito boa Com relação a isso De não ficar mexendo Muito na questão Do seu látex Né Ah mas aí O custo benefício Dele só vai ficar No dorso Cara eu não sei Que tipo de ideia Que eles tem Em vender Assim Tá Mas é o que tem Para hoje Beleza Diferente disso Você tem também A marca De luva Da estante Né Que o que acontece Com essa marca De luva Ela simplesmente Tem o corte Variável Só que a palma É mesmo E o dorso É bem parecido Tá Não é igual Né Como vocês podem Estar vendo Na imagem Da estante Ela não é igual Mas O látex Da palma Cara É o mesmo Só que isso Muda tipo Tipo de corte Entendeu Que nem A Viper Tem o whole finger E a Tiger É em flat Né O que Tipo Fica meio Você fica pensando Pô Os caras Eles não deixam Tipo Vários cortes Cortibido Etc Para stand Bom Pelo que eu percebi Não Não é uma marca Que muda muito Assim A questão Do corte Tá Aqui eles tentaram Colocar Um modelo Hydra Que seria ideal Para usar Na água Da stand Mas Eu acho Que Cara Fica tão bom O tipo De tecnologia Aqueles que colocam Látex natural H20 Hydra grip Para dizer Esse daqui É mais para dia Chuvoso Mas as outras Ali funcionam Também Os outros Tipos De Látex Aqui É outra Tecnologia Aqui Né Que é O Quer ver Cadê o corte Aqui Não vai ter Aqui o tipo De tecnologia Mas funciona Bem Eu não escutei O pessoal Reclamando Muito Sobre A questão Da stand Com relação Ao grip Cara Parece que Não perde Quando chove Quando molha Tá Então Aí Ele tá Bem Com O benefício Bem Excelente Aí Certo Aí No próximo Vem A OH Soccer O pessoal Elogia Muito Né A OH Soccer Ou H1 Soccer Né O que Que Acontece Eles Tem A Palma Ultra Aqua Control Que seria A gota Especial Só que O preço É um pouco Elevado R$240 Também Tem Ali A Mesma OCG Usa Na Soccer One Negative Que Tava Com Valor De 130 Mas Acredito Eu Que Essa Essa Raw Soccer Negative Ela Estava Simplesmente Com Na Promoção Tá Porque É Uma Luva Que Eu Não Achei Mais Nenhum Preço Né E Ela Tava Muito Barata Certo E Ela Usa O Latex Dela O Tipo De Palma Aqua Control Grip Que É Se O Que O Valor De Deixa Até Ver Aqui Porque Tem Na Netshoes Essa One Hole Aqui Tinha Netshoes Já Foi Vendido Tudo É Cara As Luvas Da Agua Soccer Vendem Muito Bem Só Que Assim Dependendo Da Tecnologia E Da Palma Agua Soccer Varia Muito Preço Se Você Está Procurando Uma Luva Mais Barata Vocês Podem Usar Essa Luva Turf Qualquer Luva Turf Qualquer Luva Training No Nome Ela É Uma Luva Que Ela Não Tem Aderência Ou Seja Ela Só Serve Para Você Treinar Vai Escorregar Da Sua Mão Sim Ela Não É Uma Luva Que Você Pode Usar Em E Também Da Nga Elas São Luvas Que Vai Depender Muito De Como Você Cai Para Proteger A Luva Do Mesmo Jeito Que Se Você Tiver Uma Palma Uma Gota Extreme Que Ela É Para Ser Uma Durável Ela Se Você Fica Caindo Com Palma No Chão Em Dez Jogos Você Vai Destruir A Palma Sua Luva A Gota Especial Que Ultimate Aquagrip O que Fazer A HO Soccer SSG Gota No Seco Funciona Bem Mas O SSG No Molhado Ele Já Não Funciona Direito Entendeu Infelizmente Mas É Uma Luva Que Para Jogar Em Varze Cara Funciona Quer Jogar No Campo Seco Um Jogo Ali Busca Uma Gota Especial Entendeu Já Se For Um Jogo De Campeonato Alguma Coisa Muito Mais Contro Corte Whole Finger E Vai Variar Na Gawa Soccer Geralmente Varia Muito Preço Por Questão Do Corte E Por Questão Da Palma Também Porque A SSG Se Eu Não Me Engano Ela Utiliza Ela Não Utiliza Aquacrip Ela Está Dois Abaixo Da Aquacontrol Numa Tabelinha Que Tem No Outro Vídeo Que Eu Mostrei Se Não Engano Eu Posso Tentar Mostrar Vocês Aqui Deixa Eu Ver Se Essa Imagem Aqui O SSG Ele Perde Para o Aqua Ou Cg Do Omega Na Questão De Aderência O Desgaste De Todas É Sempre O Mesmo Caiu Errado Você Vai Ferrar Sua luz Não Tem Como Só A Turf Que Tem A maior Resistência De Todas A Turf Você Pode Fazer O Que Quiser Só Que Não Tem Aderência Você Dá A Palma Turf Só Para Deixar Ela Mais Grudenta Só Que Tem Um Porém Galera O Que O Pessoal Geralmente Não Percebe Na Questão De Luva Se A Bola Vir E Grudar Na Sua Luva Ela Vai Acabar Arrancando Um Pedaço Da Sua Luva Também Ela Não Vai Ficar Estática A Bola Bateu Vai Diminuir Bastante E É Capaz Que A Própria Bola Desgasta Sua Luva Então As Vezes Deixar Totalmente Chicletes A Palma De Uma Luva Talvez Não Seja O Ideal Mas Muita Gente Acaba Caindo Nessa Porque A Bola Vai Arrancar Um Pedaço Da Sua Luva Então Assim A Galá Soccer Eu Coloquei Porque Todas As Pessoas Dizem Que O Atendimento Da Galá Soccer É Excelente Eu Ainda Não Sei Porque Eu Não Tive Atendimento Com Eles Eu Mandei Algumas Coisas No Facebook Deles Eles Não Me Responderam Então Literalmente Cai Um Poco No Meu Conceito Mas O Pessoal Geralmente Fala Que Eles São Bem Bons Assim Eles Cumprem O Que Prometem As Luvas São De Excelente Conforto Tem Vários Comentários Se Vocês Entrarem No Site Da Pro Pro Procurando Alguma Luva Da HO Soccer Vocês Acabam Vendo Aqui Tem Alguns Comentários Aqui Sabe O Pessoal Usava Outras Marcas E Acabam Usando Essa Daqui Só Que Não Tem Data Provavelmente Isso Daqui De 2014 2013 Não Tem Data Infelizmente Algumas Datas Quando Eu Achei Aqui Na Própria Netshoes Que Alguma Avaliada Aqui Por Exemplo Tem A Turf Aqui Tem Cinco Estrelas Vamos Pegar Aqui Então A Control Aqui Tem Cinco Estrelas Aqui Vamos Ver Se Tem Algum Comentário Acho Que Não Aqui Só Tem Uma Avaliação Foi Avaliado Em 2017 A Luva De Ótima Qualidade Beleza Então Paciência Né Cara Só Tem Uma Recomendação Não Tem Muito O Que Fazer Aqui Aquagrip Ó Tem Uma Avaliação O cara Deu 4 Sei Lá Por Que Ó Ó Ó Ó Ótimo Produto Só Que Desgasta Facilmente Óbvio Né Cara É Aquagrip Caiu Errado Já Era Você Faz O Desgaste Da Sua Luva Entendeu Ó Uma Avaliação Geralmente Eu Pode Ser Pessoa Perguntando Alguma Coisa E Etc Então Cadê A Avaliação Bugou Tá Demorando Demais Para Carregar Mas Enfim A HO Soccer Né Ou A HO Soccer Ela Tem Modelos Bons De Curso Baixo Só Que O Grip É Um Pouco Mais Problemático Né E Valores Altos Se Você For Comparar Aqui É Que Nem Eu Vou Comparar Aqui Um Pouco Com A Rinat A Rinat Cara Ela Tem A E Botico E Arcano Que São Os Dois Melhores Grips Eu Vou Ser Bem Sincero Com Vocês Nessa Parte Os Dois Melhores Grips Da Marca Da Rinat Se Encontra Na E Gotico E Arcano Funcionam Tanto No Seco Quanto No Molhado As Demais Luvas Da Rinat Você Pode Encontrar No Próprio Site Da Rinat E O Que Acontece Eles Têm Meio Que Variado Essa Questão Porque O que Acontece Aqui Você Tenta Colocar O Menor Preço O Site Deles É Bem Bugado Aí Vem Meião Cara Eu Coloquei Luva Número 10 De Luva E Estão Com Outras Outras Luvas Aqui Que A Turf E Gotico Turf Cara Olha O preço Dessa 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 Luva 229 Cara Gente É Turf Ou seja O Látex Dela Não Tem Boa Aderência É Para Treinar Entendeu Então Assim Você Fica Pensando Ah Eu Vou Pegar Uma Turf Da Rinat Ela Vai Ser Melhor A Aderência Desculpa Mas Por 200 Eu Prefiro Pegar Uma De 150 Ou 119 Se For Para Treinar Ali Sabe Eu Prefiro Vim Na Luva Da H.O. Soccer Que Custa Eu Nem Coloquei A Turf Aqui Aqui 119 120 Reais Ah Mas Eu Quero Gastar 120 Eu Quero Gastar 100 Reais A Mais Porque É Uma Egotico Turf Porque Você Falou Que Egotico Era Boa Calma Se For Egotico Com Palma Que Aqui A Princípio Tem Omega Grip Que É Um Latex Bom Para Caramba Né Tá Aqui Omega Grip Que Diz Que É Um Latex Alemão Mas Eu Acho Que Isso É Puro Marketing Tá Eu Não Vou Desmerecer O Latex Alemão Nem Nada Mas Acredito Seriamente Que Isso É Puro Marketing Falar Que O Latex Alemão É O Melhor Do Mundo Etc Cara Precisa Verificar Como Que É Trabalhado Como Que É Fornecido Qual Que Temperatura O Que Eles Misturam Etc Até Porque O Latex Da Nike E Látex Das Luvas Da Adidas Eles Não Informam Eles Ainda Colocam Que Aqui Diz Não Tem Látex Tipo Fica Meio Estranho Entendeu Não Tem O Tipo De Látex Que É Usado Ah Mas Eles Usam Toda RINAT Ela Tem Látex Omega Grip Bom Galera Eles Tem Luvas De Baixo Custo Sim Luvas Até Infantis Aqui Como Vocês Podem Ver Mas Vou Pegar Pelo Meu Número Aqui Da RINAT Do Próprio Site Des Eu Não Vou Conseguir Ver Aqui As Menores Luvas Ó RINAT RINAT Uma Luva De Treino Que Nem Águro Mas Você Falou Que A EGOTICO Era Uma Luva Boa Etc Cara Faz O Seguinte Então Eu Não Achei Luva EGOTICO Victor Review Tá Então Eu Não Posso Falar Que O Grip Dessa Luva Que É Excelente Entendeu Não Consigo Falar Mas É Porque Tem Vídeo Ah Mas Você Não Procurou Direito Tá Galera O Pessoal Geralmente Fala Da Crack Pessoal Geralmente Fala Da EGOTICO 2.0 Pro O EGOTICO Pro Entendeu Que Seriam Essas De 420 Reis Aqui Né Aquela Outra Ali Eu Vou Ver Talvez Eu Deixe Aí Ou Se Alguém Tiver E Falasse Não Ludo Essa De R$89 É Boa Pode Comprar Ou Que Nessa Uno Aqui Infelizmente Quando Eu Vi O Preço Da Rinatica Eu Fale Meu Deus Eu Consigo Comprar Outras Luvas Com De Melhor Né Eu Acabei Comprando Essa Arcano Pro Porque Tava Na Promoção De 300 Aqui Por 184 Muito Barato Entendeu Ó Tá Aqui Eles Já Repuseram O Stock Semana Passada Não Tinha Tá 184 Então Cara É Um Grip Excelente Tem O A Tecnologia SS Ergonómica Tem A Palma Estendida Que Essa Palma Estendida Aqui Já Falaram Pra Mim Que Não Tem Aderência Nenhuma Nessa Palma Estendida Da Rinatica Infelizmente Tá Você Falou Que Não Tinha Nada A ver Que A Tecnologia É O Palma Galera Calma Calma Não Pensem Que É Algo Assim Ah Eu Não Sei Qual Que O Tipo De De Latex Das Outras Luvas Porque Eles Não Informam Aqui É Ômega Ainda Aquelas Luvas Mais Baratas Aí Gótico Não Tem Só Diz Assim Ah É Material Estético É Como É Que Eu Vou Saber Então Cara Procure Aí Mas Pra Mim É Turf Geralmente Palma Turf Ela É Uma Palma Que Não Tem Tanta Aderência Tanto Grip Tá Mas Eu Vou Pesquisar E Vou Deixar Nos Comentários Aí Pra Vocês Beleza Então Assim Aí Gotico Cara Só Na Promoção Eu Consegui Comprar Uma Com O Latex Excelente Por 184 199 Enfim Mas É Uma Luva Cara Entendeu Existem Luvas Mais Baratas Tá E Por Último Aqui E Não Menos Antes Que Alguém Me Bata Luvas Da Poker Tá Peguei Apenas Quatro Modelos Aqui Orto Pro Silver Pro Silver Speed 2 Water Orto E Storm 2 Pro Gold Por Que Isso Galera Porque Cara As Luvas Da Poker Se No Reviews Boas Sem O Pessoal Xingando As Luvas Da Rinat Como Acontece Eu Já Vi Pessoal Falando Mal De Luvas Da Poker E Até Algum Problema Com Relação A Munhequeira Da Poker Ser Um Poco Muito Curta E Ser Problemática A Costura Da Munhequeira Da Poker Por Acaso De Alguns Cortes Eu Fiquei Meio Assim E Assim A Poker Ela Tem Muito Nome Ela É Tipo Famosa E O Que Acontece Eu Achei Meio Caro As Luvas Da Poker Certo Cara São Luvas Funcionais Que Nessa Poker Water Orto Ali Por Que É Porque Ela Tem Proteções Nos Dedos Só Que Se Eu Comparar Um Modelo Por Exemplo Que Tem Um Excelente Grip Que É A Gota Special Que Custa 240 Reais E Comparar Com Uma Storm De 250 Eu Comparia Uma Gota Uma H.O. Soccer De 240 Ou Que Nem Eu Fiz Eu Vi Que Estava Na Promoção Uma Luva Da Rinat Arcano Por 200 Reais Ou Seja Eu Economizei Aí 50 Reais Entendeu Então Luvas Na Provavelmente Da Pro Gold Ah Mas Muda Muda Não Seja O Grip Cara Entre O Grip SSG Da Gal Soccer E O SSG Da Poker Tá Tipo O Pessoal Pendeu Um Pouco Mais Para SSG Da Gal Soccer Por Ser Mais Custo Benefício Melhor Entendeu Do Que O Custo Benefício Da Poker A Poker O SSG Depende Do Modelo Tudo Mais Não Tô Mais Cara Sendo Que Você Consegue Outros Outras Marcas Com Tão Bom Grip Pelo Menor Preço Eu Não Sei O Acontece Com Essa Questão De Luvas Da Poco Não Sei Se É O SSG Patrocínio Não Sei Se Tá Difícil Para Eles Lei De A Nike Tem Um Modelo Mais Básico Que É O Nike Match Também Tá Luvas Da Nike Luvas Da Adidas Também Tá Bem Caro Então Assim Infelizmente Não Tem Como Eu Falar Para Vocês Comprem Nike Não Cara O Custo Benefício Da Nike É Muito Alto Ah Mas Tem Que Entender Gudu Que É Top De Linha E Que Adidas Também Top De Linha Beleza Cara Mas Eu Fui Tentar Procurar Uma Luva Da Adidas Que Até Esqueci Qual Que Era Modelo Mano Céu Deixa Até Ver Se Eu Acho Aqui Cara Opa Errei E Adidas E Nike Tem Tipo Uma Luva Assim Muito Caro Eu Achei Pelo Menos O Custo Benefício Que Adidas Ace Training Tem Training Cara Você Já Sabe Que Não Tem Grip Entendeu Aí Você Vai Ver Aqui Ace FS Replique Você Olha Mas É Uma Luva Simples É Uma Luva Que É Assim Mesmo Etc Calma Gente É Uma Luva Assim Mas Cara Essas São Luvas Boas Tá Não Vou Desmerecer De Novo Não Vamos Desmerecer A Adidas E Nem A Nike Porque Eles Tem Uma Luva Que Custa 300 200 Reais Ah Mas Eu Posso Comprar Essa Luva Aqui O Grip Da Luva Da Adidas É Boa Gente Quando Eu Olhei O Preço Dessas Luvas Da Adidas A Primeira Vez Eu Fiquei Pensando Cara Tá Meio Estranho Né Então Eu Infelizmente Acabei Não Vendo Mas Assim Não Posso Falar Se São Luvas Boas Porque Eu Não Vi Nas Pesquisas Só Que O Custo Benefício Das Luvas Da Adidas E Da Nike É Muito Alto Essa Nike Match Ela Tá 110 Reais Só Que O Grip Dela É Comparado Com Grip Turf Entendeu Tem Lá Um Outro Rapaz Que Coloca A Bola Assim Fala Não Olha Só A Nike Match Excelente Só Que Tem Outro Cara Falando Descosturou A Molequeira A Luva Tá Abrindo Da Nike Tá Mas Assim Se Quer Comprar Uma Nike Vapor Grip Ou Uma Nike Grip 3 Ela Tem Grip Bom Tanto A Vapor Como A Nike Grip 3 O Porto É Igual Zinho Da Vapor E Até Onde Eu Consegui Informação E Até Onde Eu Pesquisei Até O Latex Da Palme Eu Não Sei Por Que A Vapor Eles Vendem Mais Caro Eu Vou Ser Bem Honesto Com Vocês A Nike Grip 3 E A Vapor Grip Eu Acho Que É Só Pelo Nome Deixa Até Ver Se Eu Acho Que É Vapor Grip Acho Que Não Vai Achar Eu Achei Um Absurdo Cobrarem Mais De 100 Só Que Assim A Vapor Grip É Uma Excelente Luva E De Novo Durabilidade Depende Do Goleiro Tem Gol Keepers Z Também É Um Canal Alemão Que Faz Reviews E Análises De Luvas Muito Bom Por Sinal Foi Lá Que Eu Achei A Nike GK Mas O que Que Acontece É Uma Luva Que Tem Um Valor Muito Alto Você Vai Usar Em 20 Jogos Depende De Você Quer Usar Em Jogo De Campeonato Tem Dinheiro Sobrando Compre Uma Nike Mega Ou Uma Three Stars Panther Que Seja Three Stars Titã Ou Até Uma NGA Mano Compre Uma NGA Compre Uma Stand Entendeu Não Precisa Você Gastar 200 Reais Numa Luva Ou Compre Mesmo Assim A Rinat Mesmo Junta Mais 30 Reais Compre A Rinat Arcano Que Então Eu Acabei Não Comprando Acabei Realmente Querendo Pegar A Luva Azul Ali E Semana Passada Não Tinha Número Hoje Já Tem Tem Um Excelente Grip Aqui Arcano Pro Mas É Aquilo É Corte Flat Se você Não Gosta Do Corte Ferrou Se você Gosta De Corte Whole Finger Ou De Promoção Entendeu Então Acho Que É Isso Espero Que Eu Tenha Ajudado Vocês Com Relação A Pusto Benefício Agora Você Já Vai Saber Qual Luva Comprar Ah Godoy Eu Ainda Não Sei Cara Não Sabe Vou Responder Para Você Esses Modelos Aqui Ah Mas Aqui Nga Nga Até Nga Socker Brasil Até O Site Se Vocês Quiserem Vou Deixar Esses Sites Na Descrição E No Comentário Porque Tanto Na Chuva Quanto No Molhado Funciona Bem Só Que Assim Tem Problema Com Número Então É Oito E Nove Por Que Eu Não Consigo Comprar Luvas Nga Porque Não Tem O Número Ah Mas Gudo Não Tem Meu Número Pula Para Stand Ah Mas Eu Não Gostei Dessa Cor Cara Você Quer Cor Ou Você Quer Praticidade Tem Que Saber Que Seguer Tamanho Doze Da Legacy Tô Vendo Isso Agora Aqui Eu Não Gostei Dessa Empire Preta Cara O Produto Não Existe Escolhi Outro Modelo Bom Beleza Né Essa Daqui Só Existe No Tamanho Nove Whole Finger Ah Gudo Se tiver Luva Eu Nunca Sei Como Escreve Three Stars Cara Uma Raiva Disso Tenta Ver Se tem Luva Da Three Stars Só Tem Um Porém Também Tem Uma Luva Aqui Galera Se Eu Não Me Engano Acho Que Da Nga Ou Dark Seator Mas Que O Tamanho Da Luva Ele É Baseado Em PM G Ou Colocar Aqui Tamanho 10 Eu Acho Que Pegou Tênis Também Luva Sigma Uma Raiva Disso Ou É Na Própria Tristrais Mesmo Que Ou A Luva É G Ou M Ou P É Na Tristrais G É Equivalente Ao Tá Isso Na Luva Tristrais Tá Que As Vezes Você Pode Falar Eu Fui Tentar Logo Não Consegui Bom Daí Vai De Você Só Que Tristrais Só Tem Whole Finger Então Você Vê Qual Tristrais É Mais Barato E Faz O Teste Entendeu Olha Vem Umas Roupas Nada Aver Aqui Que Maravilha P PH Mega Cara O Pessoal Falou Muito Bem Da Tristrais Mega Sério Pessoal Até Falou Assim Cara Usava Tal Luva Tô Usando A Tristrais Mega E É Uma Excelente Luva Troquei De Marca Então Cara Paciência Aqui O Cara Falando Que O Desgaste É Muito Rápido Isso Foi Em Paciência Entendeu Excelente Deixar Muitas Marcas Famos Para Trás Poderia Melhorar Na Durabilidade Bom Enfim A luva Geralmente Dura Dez Jogos Dependendo De Como O Jogador Usa Ela Pegada De Grip Aderência E Leve Recomendo Esse Produto Além De Não Deixar Nada A Desejar Das Marcas Famos Custo Benefício Melhor Então Eu Fale Cara Three Stars Realmente Muito Só que Assim Só Tem Whole Finger Mas É Um Whole Finger Que Parece Que Não Fica Sambando Na Mão E Contra Partida Também Tem A Stand Então Compra Uma Three Stars Depois Você Ah Vou Comprar Uma Stand Coloca Seu Número Aqui No meu Caso Número 10 Aí Vai Lá E Testa Cara Daí De Preferência No Site É Você Que Faz Não Adianta Querer Falar Assim Ah Produto Uma Porcaria Produto Estraga Fácil Não Tem Como Entendeu Aí Paciência Tá Aí Fica O modelo Que Whole Finger Ah Não Tem Meu Número Aqui Então Não Dá Pra Me Comprar Whole Finger Vai Então Vai Desses Daí Cara Não Adianta Você Falar Assim Ah Gudo Mas Qual Que É O SSG Melhor H Soccer Ou Poker Cara Melhor Custo Benefício H Soccer Cara Você Não Vai Sofrer As Luvas São De Excelente Qualidade Entendeu Acho Que A princípio É Isso Se Gostou Do Vídeo Você Curte Você Compartilha Deixa Aí Os Comentários Se Você Já Usou Já Testou Alguma Luva Dessa Se Eu Falei Alguma Incorreção Serei Corrigido Pra Vocês Se Vocês Querem Confirmar Alguma Coisa Só Não Briguem Nos Comentários Por Favor E Acho Que É Isso E Da Articitor Cara O que Acontece Só Dar Um Adendo Aqui No Final Do Vídeo Algumas Marcas Que Eu Não Falei Muito Foi Por Dois Motivos O Preço Muito Caro Ou A Marca Totalmente Desconhecida Infelizmente A Articitor Ela Conhecida Mas Ela Tem Muito Questionamento Se Funciona Bem Não Se Com Molhado E O Preço É Meio Que Tabelado Dar Citra Então Eu Acabei Ficando Meio Assim De Comprar Investir Em Luvas Dar Citra Tá Eu Gostei Porque A luva Da Rinat Estava Em Promoção Mas Luvas Dar Citra Eu Realmente Fiquei Assim Até Porque O Site Deles É É Meio Estranho Eles Tem Vários Cortes Mas O Preço É Tabelado Em 200 Reais Entendeu É Uma Excelente Marca Só Que Assim Não Sabe Qual Campo Vai Jogar Ou Você Vai Jogar Só Em Cancha Coberta Cara Gasta Teus 200 Reais Em AP Pro Sabendo Que Palma Seca Entendeu Pode Deixar Levemente Imidecida Pode Palma SCF Deixa Úmida E Funciona Bem Molhada E Seca Agora Palma AW Elite Poxa Nos Vídeos Que Eu Vi Infelizmente Foram 2 3 Vídeos Eu Vou Ser Bem Honesto Para Vocês Eu Só Fala Que Ela Vira Sabão Mas É Uma Palma Que É Para Funcionar No Molhado Então Foi Bem Estranho Cara Foi Bem Estranho E Já AP Pro É Uma Palma Tipo Turf Entendeu Que É Para Gastar Mesmo E Tal Mas Tem Dinheiro Tá Com Medo Tá Com Receio De Comprar Uma Stand Porque Fala Não A Máquina É Baratinha Não Quero Próximo Aí Comprar Uma AP Pro Mas O Grip Dela Pode Ser Que Não Seja Muito Bom Questão De Você Falar Assim Ah Eu jogo Futsal Qual Luva Eu Compro Cara Luva Que Você Tiver Dinheiro Luva Que Colber No Seu Bolso De Preferência Comece Com Uma Luva Mais Barata 3 Stars Ou Stand Começa Com Stand Entendeu Se Ainda Achar Ruim Ou Não Tiver Seu Tamanho Não Tem Meu Tamanho Na 3 Stars E Agora O Eu Faço Cara Vai O Tipo De Corte Que Você Achar Ideal Ah Mas Gudo Eu Tenho Um Pouquinho Mais Para Investir Sei Lá Tenho 200 Reais Para Investir Cara Vê Se A Rinat Arcano Ainda Está Em Promoção Pega Uma Rinat Arcano Quero Em Promoção Entendeu Ou Vai De H.O. Soccer Mesmo Vê Se Você Consegue Comprar Uma SSG Goto Ah Mas Eu Ainda Estou Cabreiro Tá Então Vai De Poker Você Quer Riscar Na Poker Vai De Poker A Poker Eu Deixo Para Você Será Última Marca Se Você Não Gostou Da Tristars Não Achou Seu Modelo Achou Que O Preço Está Salgado Que Não Vale A Pena Mesmo Eu Falando Cara NGA Tristars Stand Rinat E HO Soccer E Daí Por Última Poker E Daí Se Você Ainda Quiser Arcitor Cara Arcitor Vem Antes Da Poker Ainda Agora Marca Da Penalty Topper Eu Achei Meio Umbro Infelizmente Tenho Poucas Informações Infelizmente Ou Nike Adidas Gosta Da Nike Gosta Da Adidas Cara Por Sua Conta E Risco Eu Acho Que Assim Para Testar E Tem Dinheiro Sobrando Cara Compra Testa Vem Aqui E Faz Comentário Não Tem Dinheiro Sobrando Vai Na Stand Cara Vai Em Uma Dessas Stand Verifica Se Tem Tem O Tamanho Pronto Não Tem Seu Tamanho Vai Para Tristar Não Tem Seu Tamanho Vai Para Nga Não Tem Seu Tamanho Tenta Rinat Em Promoção Só Em Eu Eu Realmente Preciso De Uma Luva Para Jogo De Novo Tem Que Ver Ó Hoje Semana Passada Não Tinha Essa Luva Aqui Já Tá Na Promoção De Novo 144 Porra Paguei 199 Cara Me Fodi Então Toda Semana Cara Eu Vou Parar De Ser Ansioso Toda Semana Os Caras Vão Repor Stock E Vai Paguei 199 Mas A Luva Já Tá Vindo Quem Sabe Né Na Próxima Vez Eu Sabia Cara Vou Ficar Esperando Só Que Daí Meio Que Bate Um Desespero Assim Comecei A Comprar Deve Falar Não Essa Luva Vai Voltar E As Luvas Voltam Sério Se Verificarem Sobre Esses Mesmos Modelos Da Rinat Talvez Pode Ser Arcano 2.0 Arcano Pro Eu Não Sei Pode Ser Que H Soccer Invente Outros Modelos Eu Também Não Sei Cara Só Sei Que O Nico Modelo Que Não Muda É O Nike Grip 3 Nike Vapor Grip Sabe Esse Modelo Da Nike Tá Aí Há 6 7 Anos E Não Muda Nada Muda Uma Coisa Ou Outra Sei Lá Entendeu Modelos Como Da True Store Mesmo Da Stand Arcitor Também Acredito Que Não Vão Mudar Tão Cedo Assim Pelo Menos Vão Continuar Mais Os 3 4 Anos Aí Mas Cara Vem Aí E Fala Se E Fui Tchau Tchau